Há 15 anos, o Brasil perdiu o escritor e dramaturgo Plínio Marcos. Paulista de Santos, ele tentou ser jogador de futebol, palhaço também. Trabalhou em jornais e revistas, mas foi como autor da realidade brasileira que ele despontou. Plínio, considerado um autor maldito, foi o primeiro a escrever sobre o submundo paulistano com autenticidade. Falou sobre homossexualismo, prostituição, marginalidade, violência. No final da década de 50, aos 22 anos, escreveu a primeira peça, Barrela, que encantou a musa antropofágica Pagu. O cão aqui sou eu! E quem fizer o comandante? Vai deixar para o barato, tilica! Plínio fez alguns trabalhos na tela. Deu vida a Vitório, na novela Beto Rockefeller, da TV Tupi. Anos depois, disse que só fez esse papel para não cair nas garras dos militares. Ele era símbolo de autor perseguido pela censura. A peça Dois Perdidos na Noite Suja foi proibida pelo regime militar. Plínio foi preso e detido várias vezes para interrogatórios. No começo da década de 80, as obras do autor foram liberadas. E em 85, ele ganhou o prêmio Molière e Mambembe pela peça Madame Blavatsky. Elas impõem o dogma e o autoritarismo, que sempre foram os grandes açoitos do gênero humano e os mais violentos inimigos da luz e da verdade. Plínio foi um desses gênios marcados pela polêmica e pela ousadia. Ele foi ousado na linguagem, misturava literatura e o jeito de falar das ruas. E polêmico por tratar de assuntos, até então, invisíveis para a sociedade. Há pouco eu disse que Plínio Marcos falou de temas polêmicos como homossexualismo. Eu peço desculpas, a palavra adequada nesse caso é homossexualidade.